A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Mãos à dança, quadris, movimento e explosão Éramos crianças esperando anoitecer Marionetes conduzidas pelos fios do prazer Sua fala mansa, me arde a dor de não ter distância Que só o tempo vai percorrer A eternidade nos teus braços Era pouco pra entender Que o vermelho dos teus lábios Era o sangue do meu ser Nunca fomos perfeitos Sem aviso a vida dá Sem aviso a vida tira Aproveite com prazer Enquanto o amor ainda brilha Não seja só lazer Não se perca pela trilha Aproveite um bem querer Mesmo que for na despedida Dentro de um velho quarto Tentando me convencer Que o seu rosto no retrato Não vai mais envelhecer São só lembranças Só as tranças por entre as minhas mãos A dança Quadris, movimento e explosão Éramos crianças esperando anoitecer Maionetes conduzidas Pelos fios do prazer Nunca fomos perfeitos Música 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 São só lembranças E o viver é um canto que não tem som Arco-íris que não tem cor Mas eu sou aquele que tudo vê Mesmo na multidão Eu vou sentir Se você me tocar Você é Santuário do meu viver Quero apenas dizer Que o teu sonho não chegou ao fim Eu não te esqueci Ainda estou aqui Pra te guardar Ao teu lado caminhar É só clamar E ouvir a minha voz De ser filho Nunca vou deixar de te amar Meu coração tem um lugar Só pra você Teus pecados eu perdoe Não há razão pra se entregar E não querer viver o sonho outra vez Então se você levantar Mandar e olhar E olhar pra mim E ouvir a minha voz E ouvir a minha voz Não há razão pra se entregar E não querer viver o sonho outra vez Nunca vou deixar de te amar Meu coração tem um lugar Meu coração tem um lugar Meu coração tem um lugar